Eu sou a Dilha, este é o canal Costura e Arte. Vou mostrar como cortar o blazer. Já mostrei cortando a saia de um conjunto. E agora vou mostrar o blazer. Tenho 1,20m de gabardine com elastano. E vou utilizar como molde outra camisa. Para cortar o blazer. Dobro a gola, pois o blazer não vai ter gola. É isso que eu vou fazer. E vou fazer a marcação. Marcando. A parte da frente do ombro. E vou cortando. Corto o degote. Corto o ombro. Da parte da frente. Vou marcar a cava. Vou marcando. Da parte da frente. Marquei. E a lateral. Dando os pontinhos com o lápis. Lembrando que o tecido está na parte avessa. E tem esse detalhe. Que também tenho que marcar. Cuidadosamente. Que ele pega. Onde a pince da roupa pega. Centralizado. Cortei maior. Que vai ser o embainhado. Corto as uréulas que estão passando. Laçando. Cortei. Vou cortar o Vzinho. Que é o detalhe do blazer. Cortei. E vou cortar as laterais. E a cava. Agora vou para o detalhe da frente. Cortando. Na marcação. E deixar ali preso. Junto as duas partes. Na altura da cintura. Eu dou uma entradinha. Cortando o tecido. Para fazer uma forma de pince. Para ficar ajustado no corpo. Bem acenturado. Frente. Agora vou cortar as costas. Na parte central das costas. É no meio do tecido. Sem corte. Dobro o tecido duas vezes. Ajusto a camisa. Que também é um blazer simples. E vou cortar. Dobro na parte da cava. Da parte das costas. E vou marcando. Faço a marcação. Deixo passando. Dois dedos. A mais. Porque a caída do ombro. Na parte das costas. E o degote. Marcando. Recorto o decote. Recorto o ombro. Passando dois dedos. A cava. A lateral. Vou cortando. E o comprimento. Sempre maior. Que vai ser a parte do ombanhado. Agora vamos para aquela mesma. Marcação. Do detalhe do blazer. Nas costas. Corto. E deixo preso lá em cima. Uno as partes. Na altura da cintura. Dou um corte. Como uma pince. Na hora de costurar. Vocês vão ver. O tecido que sobrou. Entre a frente. E as costas. Eu vou utilizar. Como a parte interna da blusa. Na parte dos botões. Na blusa não. Do blazer. Ajustando. Dá o tamanho certinho. Veja essa parte aí. Corto. E vou ajustando. E cortando. Puxo. Regulando. E cortando. Do mesmo jeito. Que está a parte da frente da brusa. Tem que ser cortada. No mesmo tamanho. Corto o ombro. Tiro a parte que cortei. Da frente. E agora vou ajustando. Ajustei. Pronto. Está cortado. O detalhe interno da blusa. Da parte da frente. Depois vocês vão entender. Quando costurar. Agora. Vou cortar as mangas. Dobro o tecido. Em duas vezes. Na parte da auréola. E. Dobro novamente. E vou cortar a manga. Que é uma manga. Três quartos. Vou ajustando ao tecido. Deixando a parte do embanhado. Na frente. Passando. E vou fazer a marcação. Da cava. Vou marcando. E a largura da manga. Também vou marcando. Lembrando que esse tecido tem elasticidade. Um pouco de elasticidade. Marquei. Agora vou cortar. Agora vou cortar. Cortando por fora da marcação. Deixando um centímetro. Para a costura. E cortando. Ajustando. A parte final da manga. Pronto. Cortei as mangas. Agora tirando um lado do tecido. Vou cortar. A parte interna. Do decote do blaze. Na parte das costas. Pego a parte da frente. Que já cortei. Para fazer a medição. Para ficar a mesma largura. Medi. E agora vou cortar. Corto o ombro. Retiro. E vou arredondando na medida que fiz na marcação. Pronto. Aí é a parte interna do blazer. Da parte das costas. Aí as costas. O decote. As mangas. A frente. O detalhe interno da parte da frente. E as duas mangas. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês vão ver. Costurando. Ela tem esse detalhe. Ele tem esse detalhe aí em renda. Que vai ser como um bolso. Da cor da saia. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. De inscrever. Dá o seu joinha. Obrigada. Fiquem com Deus.